É um projeto de incentivo ao tratamento e adesão do diabetes mellitus, de todos os nossos pacientes diabéticos. A Autogarça hoje tem em torno de 500 diabéticos e aí nós também temos que correr atrás do programa Previne Brasil, que é a solicitação de hemoglobina glicada desses pacientes. E aí a gente juntou o útil ao agradável, que foi também a introdução de um projeto de conclusão de curso de pós-graduação que a gente iria trabalhar com esse público. Então, assim, está sendo muito satisfatório, porque nós já tivemos a coleta do PSF 1, hoje nós estamos trabalhando com o PSF 2 e em outra data, 7 de dezembro, a gente vai fazer com os pacientes do PSF 3. Então, desde quando a gente colocou esse assunto em pauta com a equipe multidisciplinar, porque a gente viu que o nosso indicador 7 de prescrição de hemoglobina glicada estava bem baixo, abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, a gente então fez um trabalho em ação aí de a gente solicitar de todos os pacientes certinho pelo sistema de informação que daí sobe para o Ministério da Saúde, de acordo com o SIGTAP, com a prescrição certinha do médico ou enfermeiro, e também os códigos de solicitação de consulta e hemoglobina glicada. Então, nós já tivemos resultados bons, que então desde o primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, nós já saímos de 40% mais ou menos, a gente já subiu para 58%. Então, já atingimos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde e acreditamos que nós vamos terminar o terceiro quadrimestre de 2023 com essa porcentagem ainda maior. É importante a gente destacar sempre que a diabetes é uma doença muito séria. Sim, diabetes é uma doença muito séria, causa sérios problemas à saúde, circulatório, problemas de infartos, problemas de derrame, problemas de visão, o pé diabético, que é uma importante causa também desses pacientes que têm uma má adesão ao tratamento. Uma das principais doenças crônicas não transmissíveis. O diabetes hoje causa um grande gasto à saúde pública, porque a gente não fica com ela parada só na atenção primária. A gente passa para a atenção secundária e passa também para a terciária, quando esse paciente agrava, quando sofre um infarto, vamos supor, e aí ele vai para a atenção terciária, precisa de uma unidade de terapia intensiva. Então, os gastos com diabetes hoje, eles são bem exorbitantes em todo o país. Então, por isso, a importância desse projeto e dessas coletas de hemoglobina glicada. Lembrando que a hemoglobina glicada é uma porcentagem que o paciente fica aí de três meses. Tanto é que ele não precisa de jejum, porque eu vou pegar essa hemoglobina, que está lá grudadinha, com o açúcar, de três meses para cá. Então, a gente faz uma média. E é o principal exame para esses pacientes fazerem um controle certinho da doença. E para a gente fechar, é importante sempre destacar o pessoal aqui do nosso município, tanto do PSF-2, agora no período da tarde, quanto do PSF-3, que vai passar por essa ação, estar acompanhando e aderindo. Sim, é por isso a importância. É por isso a equipe multidisciplinar está aí, a todo vapor, trabalhando para a gente procurar uma melhora da adesão a esse tratamento, uma melhora dos indicadores do Previne Brasil, que são todos sete. Ele é apenas um. Então, os incentivos financeiros do governo federal é uma junção desses sete indicadores do Previne Brasil e todos eles devem estar acima das metas preconizadas pelo Ministério.